Nossa, eu mostro que eu tenho uma carteira. Como que faz? Deixar alguma coisa, não sei. Vou deixar o quê? Step. Meio step? O procedimento da empresa aqui é que ele pede pra gente pegar alguns dados, né? Seria o seu nome completo, o RG, o CPF, aplaca o valor e a gente dá um prazo pra poder retornar. Retornar e pagar, né? Bom, tem muito cliente que age de má fé e não retorna ao posto. Aí a gente precisa que a gente registra uma ocorrência. Entendi. Pra que seja comprovado que, por exemplo, ocorreu esse fato. Entendi. O senhor quer anotar? Sim, por gentileza. É outro cartão, que esse daqui não é o que eu uso não. Dá pra fazer transferência também. Ah, tem como fazer uma transferência? Posso fazer? Pode. Nossa senhora, que chiqueza, hein? É, dá pra fazer transferência também. Aí é bom, né? Ninguém mais dá o calote aqui. Ah, pensou? Nada.